Dormindo em ônibus, sem ver semáforos, flores de caquitos, eu sou inhóspito, apenas mais um terreno Me construí, tô tentando, comigo tava tretando, o espelho eu tô tratando Dormindo em ônibus, sem ver semáforos, flores de caquitos E aí NB, sem maldade, acorda aí fruto, vamos chegar aí que os caralhos já tá chegando já, sai cortando, sem maldade Zão, tá na hora já mano, sem maldade Acabei de estranhar que eu morri duas vezes, sem maldade Duas vezes, duas vezes morrendo, você tá vivão, aqui você tá do meu lado tio, você tá... Mas dia, que pena a terceira passagem com o Zão, será que eu tô vivo mesmo agora? Você tá vivão, eu sei que eu tô vivão Se eu tô vivão, você tá vivão também, entendeu? Vamos seguir de gente, parceiro Então, é a visão, é a visão, seu celular aqui, você tá moscando É, pode fumar O céu no extremo é lindo, sem chuva de prata, só lua de ouro Nuvens no asfalto, preserva o meu aura, sorriso de Laura iluminando as vistas Abra a janela e feche seus olhos Esqueça os selos, isso não é uma cela Tão pra mina e suas mazelas Tão pra tudo, tá recheada a minha mochila O que é similar, talvez tu não assimila Pior ou melhor do que tu se assemelha Fiz um dos de anos em, olhos castanhos, tô Me perguntando quanto mais tempo eu tenho Dançando balsa com a solidão Na balsa de Guarujá pra perdi oca, ahn Não mais avulso, aviso Na bolsa era pússola pra controlar meu legal Lápisus com lápis ou colapso Laptops, ela no lap é tipo Pra quem não se encontrou, o que importa é o topo Chega lá em cima e procura de novo E bebem copos poluídos Bebem copos poluídos Bebem copos poluídos Fumaça pro ar Quem disse que ser humano não pode voar Não soube dizer arrevoar Não soube dizer arrevoar Fumaça pro ar Quem disse que ser humano não pode voar Não soube dizer arrevoar Não soube dizer arrevoar O céu do extremo é lindo E eu tô ocupado, quase esqueço disso Andando depressa, olhando pra baixo O som tá notado no fone de ouvido É que mesmo no automático eu dou as meros finto Nem sei como eu faço, talvez seja o tato Dizem que dou sorte, acho que é extinto Finge o que tá doce pra eu ficar sensato E ela nem me disse adeio Só partiu e subiu, sabe-se lá pra onde Pode me chamar de Orfeu Faça o que for preciso, vou buscar lá longe Contas pagas mais que roupas caras Livre das amarras, quero que se foda suas barras Duas caras afrontando a saga Pra quem tanta amarra, foda-se suas barras Só sei que o céu do extremo é lindo E esse beat do Elvis é lindo HMT ao vivo era lindo Foi mal da dança, mas é só que eu sinto Andei Show de raps poluídos Cheio das visão de falido Tipo água sou fluido Fumaça pro ar Quem disse que ser humano não pode voar Não soube dizer a revoar Não soube dizer a revoar Fumaça pro ar Quem disse que ser humano não pode voar Não soube dizer a revoar Não soube dizer a revoar O céu do extremo é lindo Estrela cadente, faça um pedido Noite nebulosa, relâmpago, apago Eu tô pico spike, acendo um pico assim Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Entender o que está por vir Não estende a mão se eu cair Mas expandem a palma se eu prender a alma Sexo marginal com carma Levei consciência pra cama Fire na fire e a cuma Anulo a lululululá A cento e trinta é uma alfa Romeo De Juliette eu não sou Romeo Tem todo acerto se eu errei meu Lápisus, colapso, colapso Laptops, ela no lap é tipo Pra quem não se encontra, o que importa é o topo Chega lá em cima e procura de novo Bebem copos poluídos Fumaça pro ar Quem disse que ser humano não pode voar Não soube dizer a revoar Não soube dizer a revoar Fumaça pro ar Quem disse que ser humano não pode voar Não soube dizer a revoar 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 não